A história dos homens é marcada por conflitos. As guerras promoveram mudanças fundamentais na trajetória da humanidade. Muitas civilizações foram afetadas, vivenciando de perto as marcas do horror. Porém, além da destruição, o conflito traz outro legado, desenvolvimento de tecnologias. Você pode não acreditar, mas estas tecnologias estão mais perto de nós do que imaginamos. No trânsito de São Paulo, por exemplo, você está cercado por instrumentos também utilizados em guerras. É o caso do radar. Muitas vezes visto como o vilão entre os motoristas, o radar hoje se tornou a principal arma para combater congestionamentos. Espalhados pela cidade, já fazem parte da paisagem urbana. Mas até chegarem às ruas, custaram muitas horas de trabalho aos cientistas. Os estrategistas de guerra reconhecem que uma poderosa arma não precisa necessariamente matar. Eles sempre souberam que descobrir a posição do inimigo é uma grande vantagem. Muitas máquinas foram inventadas com este objetivo, mas eram ineficazes. Um método funcional só foi desenvolvido nos meados da década de 30, pelo físico britânico Robert Watson-Watt. O mundo vivia a iminência da Segunda Guerra Mundial. Hitler já se tornava uma real ameaça aos ingleses. Era este o clima quando Watson-Watt realizou os primeiros testes. Ele descobriu que os metais reagiam de uma maneira diferente às ondas de rádios. Por conta de uma constituição menos densa, quando estimulados, os elétrons do ferro e do alumínio se agitam e funcionam como pequenos transmissores. Desta forma, ao lançar ondas invisíveis na direção de um avião, Watson o transformaria em uma antena voadora que não poderia ser desligada. Logo, podem ser captadas. Era o nascimento do radar. Os ingleses sabiam com precisão a distância, velocidade e direção dos ataques alemães. Vantagem fundamental para o exército aliado. Era o momento de glória para Watson-Watt. E o mundo ganhava um importante instrumento. A partir daí, os radares ganharam uma infinidade de aplicações. Mas é no trânsito que ele mais influencia no nosso dia a dia. Normalmente, percebemos a ação de um radar apenas quando recebemos uma multa. Estes equipamentos, no entanto, podem fazer muito mais. Geram informações fundamentais para engenheiros entenderem o comportamento do trânsito. Quem trabalha todos os dias com os dados fornecidos por radares é João Cusci Neto, engenheiro de tráfego da CT e professor do Mackenzie. Nos nossos estúdios, ele contou o que estes equipamentos podem fazer. O radar não serve para fiscalizar só a velocidade. Você pode fiscalizar, por exemplo, as pessoas que estão com um carro irregular. O tempo que ele passa em cima destes laços, a gente chama de ocupação. A duração desta ocupação é uma forma de você medir, por exemplo, a velocidade. Se dá, por exemplo, se a via está ou não congestionada. Qual é o nível de congestionamento? A construção do primeiro radar pelos ingleses custou muito mais do que dinheiro. Foi necessário um árduo trabalho de pesquisa. Com os radares de trânsito, não é diferente. Para conhecer como funciona este processo, o nosso repórter fez uma visita à empresa onde eles são fabricados. O diretor da Engebras, Newman Marques, reforçou que os radares são construídos com um rigor científico. É no laboratório de testes que os engenheiros têm um trabalho minucioso para verificar a exatidão dos aparelhos. Quando a gente desenvolve uma nova versão do produto, ou desenvolve um novo software que vai no produto, ele fica semanas aqui nessa parte de simulação exatamente para garantir o funcionamento dele. Esses movimentos que você vê passando aqui de LEDs são os veículos que são simulados. E aqui tem os sensores implantados que são excitados da mesma maneira que na rua. Então aqui você consegue testar os equipamentos funcionando em tempo real. E a gente tem ali um painelzinho como uma lombada que mostra a informação da velocidade do veículo em tempo real, também simulado o que tem na rua. Claro que quando os equipamentos vão para a rua, eles ganham escalas muito maiores. E eles se dividem, basicamente, em dois tipos de equipamentos. Os radares móveis funcionam com o mesmo princípio dos radares utilizados na Segunda Guerra. Emitem ondas de rádio concentradas. Quando um automóvel está no caminho, esta onda é ricocheteada de volta ao dispositivo. Pela diferença de tempo da saída e chegada do sinal, é que se mede a velocidade. Já os radares fixos trabalham de outra forma. Eles têm sensores nas ruas que funcionam com três laços no chão que medem a velocidade. Se o carro estiver além da velocidade permitida, uma câmera fotografa a placa e manda a multa por correio. Se você sempre procurar na via, você vai achar cortes que vão mostrar para você onde estão os sensores. Quando o veículo passa nos sensores, você acaba tendo a medição. A medição do tamanho, da velocidade que ele está passando. Trabalhar para melhorar o trânsito da cidade se assemelha ao estrategista de guerra. Diversas soluções são imaginadas pelos especialistas. Porém, o professor do Mackenzie sabe muito bem qual é o principal motivo para os congestionamentos caóticos. A demanda é maior do que a oferta. Você tem muito mais gente querendo usar o sistema viário do que ele comporta. São Paulo nunca vai ter um trânsito de boa qualidade. O que se pode fazer é tentar conter um pouco, tentar reduzir, melhorar algumas coisas, para você ter um nível um pouco mais aceitável. Mas quando as ruas não estão congestionadas, outra funcionalidade para o radar é a segurança. Numa curva muito fechada, por exemplo, assenta um radar bem sinalizado para os motoristas diminuírem a velocidade. Evitam-se assim acidentes. O nível de acidentes, o que acontece, cai em quase 80%, mas ainda ficam 20%. E esses 20% são batidinhas. São atropelamentos, aquele que bate na pessoa, a pessoa cai, levanta, vai embora, porque o pessoal reduz drasticamente a velocidade. Isso é que é muito importante esse tipo de aplicação. Por mais que os engenheiros inventem novas maneiras de controlar os motoristas, o índice de acidentes no trânsito continua alto. Morre mais gente por ano no Brasil em acidentes de trânsito do que em toda a guerra do Vietnã. Então, agora que você já sabe como os radares funcionam, precisa saber o grande segredo para evitar multas e complicações no trânsito. Basta apenas respeitar as leis.